O Caio é paz também, o Caio emana paz, o Caio é uma pessoa que emana paz. Você vê o Caio falar, você vê a liberdade de Cristo ali, não divinizando o Caio em momento algum, mas a mente dele é ampla, é o que nós somos. A casa de meu pai tem várias moradas, porra, que anticamaiado que Cristo falou há dois mil anos atrás, dois mil e vinte e três anos atrás, a casa de meu pai tem várias moradas, cara, porra, o universo, que agora se comprova que são os multiversos, que na verdade eu coexisto com esses multiversos. Você quer ver os doppelgangers, os sósias? Isso é muito louco. Oh, tem algum sósia mesmo. Me mandaram lá para o guardar, meu sobrinho parece que eu tomei um susto, e eu falei assim, meu Deus, eu vou outro mal, os sósias, quer dizer, sósias, e o pior, o mais assustador, os sósias homônimos, homônimos, que os sósias têm o teu nome. Existe no mundo alguém que parece contigo com o teu nome. Com o mesmo nome. Mas Luiz Paiva é demais, peraí, mas existe com o teu nome. E existe gente que tem o teu nome, o nome da mãe ou do pai são iguais. Aí é praticamente uma versão sua, né? É uma possibilidade desse multiverso de possibilidades. Mas eu estava vendo até um médico geneticista falando que você tem um irmão, já é uma interdimensionalidade. Toda dualidade. Ele é uma versão sua que... Um átomo não funciona, por exemplo, o átomo, os elétrons, a própria estrutura molecular, você precisa da dualidade. Tem que coexistir um outro de você. Não adianta. Não adianta. Entrada tem que ter saída. Não adianta. É interessante, né? Porque existe também, às vezes, aquele... Aquela... Rasgo de leve no véu que faz algumas coisas passarem.